Não quero muita coisa, mas quero muita de você Agora você não vai, parece um pouco mais um pouco mais Se eu não vou te agenhar, se eu não me perdoar Se eu não me perdoe a vida entre os cinco quilates Eu só vou te agenhar, só vou te agenhar Se eu não souber muito Eu não vou te agenhar, não vou te agenhar Eu não vou te agenhar, não vou te agenhar Eu não vou te agenhar, não vou te agenhar Se eu quiser, eu vou te agenhar Eu não vou te agenhar, não vou te agenhar A gente é mistura, só o congelito E claro, isso é sem você assinar Eu não vou te agenhar, não vou te agenhar Eu não vou te agenhar, não vou te agenhar Se não souber demônio de você Eu só quero uma rodada de meus sorrisos Uma pação extra de uma cantaria Uma dose de desejo e um caminho para o mar Se quiser, eu peço a porta em paredes Pode ir com o meu pedido A gente mistura sua com o direito E claro, tudo isso é ser você Para visitar de você Eu só quero uma rodada de meus sorrisos Uma pação extra de uma cantaria Uma dose de desejo e um caminho para o mar Se quiser, eu peço a porta em paredes Pode ir com o meu pedido A gente mistura sua com o direito E claro, tudo isso é ser você E dizer pra galera que amor se alimenta de amor Se não for dessa forma Esquece que não dura Pode esquecer A gente mistura sua com a porta em paredes A gente mistura sua com a porta em paredes